Diga a Deus, é poderoso, diga com mais força, diga a Deus é poderoso, quantos acreditam nessa palavra? Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível Como eu pude pensar, que tu não podes operar, por querer insistir em não ver os teus milagres Tu és poderoso 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 Agora posso enxergar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso enxergar Tu és poderoso Eu creio Eu creio Nós cremos Tu és poderoso Nós cremos por teu poder Nós cremos em ti Nós cremos em ti Tu és poderoso Tu és poderoso Quem sou eu Eu creio Eu creio Eu creio Nós creio Nós creio Eu creio Tu és poderoso Tu és poderoso Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Com toda fé Se tu viemos Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminho Faça somente se crer Deus vai mover Deus vai mover Cante Com toda fé Se tu viemos Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminho Faça somente se crer Deus vai mover Deus vai mover Tudo é possível 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 Isso é Isso é Pra ganhar teu poder Senhor Tudo é possível 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 Quem sou eu Pra ganhar teu poder Senhor Quem sou eu Pra ganhar teu poder Senhor Quem sou eu Pra ganhar teu poder Senhor Ninguém 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 pode negar o teu poder Ninguém pode impedir o teu agir Vamos, diga Tu és poderoso Tu és poderoso Aleluia Mais uma vez Tu és Tu és poderoso Tu és Tu és poderoso Tu és poderoso Senhor Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Não acabou minha história Esse não é o meu fim 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 Não acabou minha história Esse não é o meu fim Não acabou minha história Esse não é o meu fim Diga glória a Jesus Deus abençoe